e viemos conhecer a Maria Flor Oi gente eu sou Maria Flor Oi gente eu sou a Camila Loures e esse é o meu o seu o nosso canal Oi gente estou aqui em Goiânia tá eu Felps Felps e Júnior e a gente chegou aqui em Goiânia agora e a gente veio de visita né visitar Virgininha que eu tô com muita saudade gente essa minha amiga ela ela tá ela é complicado porque a agenda dela tá tá cheia entendeu filho filho não amiga juro juro vem a Vigília ela é muito ocupada entende e tudo bem é isso é o culpado da família mas enfim eu tive que visitar ela que que o Felipe deixou a mochila dele lá na esteira Ah tá mas ela me mandou mensagem falando assim amiga vem para cá gente vai para a gente ver o jogo junto não sei o que não sei o que eu falei pronto eu né precisava de ir já para conhecer Maria Flor que eu quero visitar aquela benção coisa mais linda do todo mundo revê Maria Alice que eu tô com saudade e revê Virgínia também é a família que eu amo demais né E aí eu falei então pronto caso certinho mas esse vídeo aqui vai ser eu ia conhecer a Maria Flor até porque eu cheguei muito cedo o jogo é quatro horas da tarde eu olhando tem relógio nenhum aqui né é o jogo quatro horas da tarde então vai ter outro vídeo do jogo tá bom vai ter outro vídeo do jogo então é isso vambora já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo se perdeu faça maratona camila louro e temos dois vídeos por dia sábado domingo temos uma paradinha aqui no shopping chegamos aqui no shopping ó porque o que aconteceu a gente tinha comprado o presentinho da Maria Flor né para entregar para ela porém quando a Virgínia me chamou para ir para vir ver o jogo eu estava em São Paulo eu não tinha trazido o presente para cá porque o presente eu comprei lá em Belo Horizonte ficou lá aí eu falei filho não tem condições a gente chegar com mão vazia não tem vão passar no shopping para comprar e aqui estamos como eu não sabia né que aqui dia que eu ia ir visitar Maria Flor o presente ficou lá não vou ficar andando com o presente acabou que não casou mas enfim a gente está aqui no shopping vamos comprar um novo presente novo daqui já vamos para casa dela já mandei prepara o café que eu tô chegando olha que lindo o shopping de Natal e aí a gente trouxe o presente também para vir para o Zé porque clima natalino né galera clima natalino olha gente que tá aqui no meio do shopping olha que coisa linda que ficou cara amei pausa gente eu vim de roxo porque roxo virou a cor da Maria Flor né a cor da Maria Flor e aí eu vim de roxinha mentira que tá aqui olha ele tá ali mesmo gente a gente veio atrás daquelas roupinhas é aquele tipo bórezinho sabe e aí a gente veio na Gucci mas não tinha e aí a gente veio aqui agora na Louis Vuitton e também não tinha mas tem outra coisa da Louis Vuitton que eu amei eu amei eu amei e eu acho que vai ser muito legal aí nós estamos comprando não vou mostrar para vocês vocês verem lá no vídeo tá bom ó tá comprado presente da Maria Flor olha aqui que o Felipe comprou também para gente tomar cafezinho agora um chocotone ajuda fez assim e é isso gente presente da Vi e do Zé já tava no carro e vambora vamos agora rumo a casa da Vi chegamos no carro gente e agora sim vambora a Vi que mandou o motorista dela buscar a nossa também aí por isso aqui ó carrinho de bebê e tudo chegamos chegamos aonde casa cheguei gente saudade amiga e aí como é que você tá obrigada você que tá gente mãe há um mês já tá com esse corpo amiga juro eu fico vendo uns vídeos da massagem velho amiga do céu Oi Maria como é que você tá tudo bem gente que lindo que vai ser um jogo aqui oi tudo bem tá já ó balão tudo já estamos na fofoca já estamos na fofoca amiga teve presente viu cadê o presente Davi eu trouxe chocotone para a gente comer trouxe pode ser que você queira guardar pode ser que você queira guardar mas eu trouxe para gente comer agora eu vou abrir agora olha a árvore de natal que linda não velho toda de frozen por causa das meninas que fofo aqui amiga não é aqui ó eu trouxe o perfume você tem o seu no caso mas eu trouxe o presente esse aqui é do Zé é cadê ele cadê Zé Zé Filipe tá treinando javé ah tá e a sua mãe minha mãe foi para Campo Grande ah casamento né casamento ah é verdade ó cafezinho que delícia oi princesa oi princesa oi princesa oi princesa a amiga ela tá sem condições ela tá a menina mais bonita que eu já o bebê mais bonito que eu já vi na minha vida olha aqui chegou aqui oi princesa ai amiga Deus abençoe que linda não tenho nem coragem pegar tá um mês tá com 37 eu acho que gente eu tenho nem coragem pegar olha que chega aqui e aí meu amigo quanto tempo não foi eu nada ou vocês que estão ocupados sendo pais porque eu vou te falar um negócio amiga né fácil não hein não é não não oi se me desculpa amiga você acha que ela precisa ai eu não consigo eu não consigo a maria alice que eu acho parecida demais eu acho a maria alice parecido muito com vocês dois na verdade é verdade viu aqui é isso amiga você só só emprestou a barriga galera toma seu presentinho maria flor olha olha a maria alice tá muito chique cara filha ela assim ó ela aqui que é isso cara não sei nem o que é isso mas enfim aqui aqui deixa eu abrir aí você vamos resolver isso aí aqui ó a bolsinha dela... Ela ganhou uma bolsinha, amiga! Amiga, ela ganhou uma bolsinha! Bem, não existe! Olha lá, velho! Olha isso aqui! Maria Alice! Maria Alice, vamos lá! Olha que fofinho, amiga! Amiga, amei, amei! Não é muito fofo? Eu cheguei lá e queria o bodyzinho, só que a mulher falou assim, a gente não tem mais uma bolsinha. Eu falei, bolsa pra bebê? Ela é! Gente, deixa eu ver! E eu gostei! Eu achei muito lindo! Gente, eu vou pegar nela, mas eu acho que é melhor sentada. Eu não levo jeito com criança, amiga! Não, você leva assim! Mas, espera, eu pego de costas assim? Como é que eu vou jogar ela pra frente depois? Deixa eu falar assim, então. É, melhor você já me dar de frente. Que precisinha! Deixa eu pegar aqui! Oi, gente! Que beijo, cara! Mas a Silvia tá desconfortável pra ela, não? Acho que não, amiga! Não tá reclamando? É verdade! Mas eu acho que ela não vai reclamar, não! Ah, eu acho que ela tá reclamando sim! Ah, não! É que ela acabou de mamar! Amiga, eu tô querendo ter um filho! Eu acho! Já passou da hora, né, Camila? Você fica lá, falando pro filho e tal... Nossa, amiga, porque é tão gostoso, né? Eu fico vendo assim, suas histórias é tão delicadas! É, e acho que sua mãe e seu pai ia amar! Apesar que o PH também já pode, né? PH? É, a gente tá pensando também! É? É! Ai, que foto! Primeira mão, não tinha nem contato! Daqui um tempo, mas a gente tá pensando! Corta pra ano que vem, aparece grávida! Olha, amiga, que fofa! Ó, tá quase dormindo já! Ó, amadinha! Acho que vai ficar, a bolsinha vai ficar do tamanho perfeito pra você, neném! Dormiu no seu colo, velho! Ah, não! Amiga, ela dormiu no seu colo! Ah, não! Você já dormiu! Vai, que legal! Olha isso, cara! Olha essa bolsa, cara! Esse bolsão! É da sua irmã, mas você pode ir lá! Meu Deus do céu! Amiga do céu! Amiga do céu! Que coisa mais linda! Ah! Nossa! Ela jogou... Oh, meu Deus! Que coisa linda! Oi, gente! Que princesa! Viu? Vai pegar emprestado da irmã! Vai, você é com o folê até lá! Ah, então tá bom! Foi! Então tá! Então! Gente, foi tanta fofoca! Foi tanta fofoca que a gente botou em dia! Eu já tenho uma molhada, a gente já trecicou de tanto tempo de pôr no fofoca! Não, não tem condições! Mas, enfim, amei vir aqui! Vou ouvir mais vezes, tá? Sem falar isso! Não, mas olha aqui! Eu vou fazer... Eu tô falando com a Regina! Eu já expliquei pra Camila! Eu vou chegar aqui no condomínio! Vou bater a porta! Eu vou bater na porta e falar, cheguei! Porque... Pode fazer! Eu vou fazer isso mesmo! Pode fazer! Deixa o like! Se inscreve! Se é comparecê-lo no áudio do TikTok, né? Pode fazer! Pode fazer! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, faça a maratona Camila Loure e seus dois vídeos por dia! Meio-dia, sete e meia, sábado e domingo, um! E é isso! Dê, linda! Dá tchau! Tchau! Ah, tem que dar o presente do Zé! Cadê? Entrega lá! Entrega lá, amiga! O perfume lá, ó! Ela é eu que vou entregar? É, eu que vou entregar o presente! É, vou lá! Você que vai entregar! Ó quem chegou! Tô tão lindo! Tô todo no Brasil core dele! E é isso! Zé, a gente trouxe o presente pra você! Ah, você tem o seu, mas a gente tinha que trazer! Porque, né, é clima natalino! Clima natalino! Clima de Natal! Entendeu, amiga? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Ah, vamos encerrar dançando? Vamos! Da música nova dele! Rossa, rossa em mim, rossa, rossa em mim, tira o chapéu e eu bota em mim, bota gostosinho, rossa, rossa em mim, rossa, rossa em mim, hoje tu virar o olho galopando gostosinho! Segura! Sucesso! Mais um sucesso! Tamo junto! É, calma! São vocês! São vocês! Vou voltar mais vezes, viu? Voltar mesmo! Rossa! Vocês são um bosta! Uns bosta! Aquelas loucas que encerram assim, né? Vocês, mas vocês são uns bosta! Beijo pra vocês, gente! Tchau! E vamos que vamos! Brasil ex! Agora nós vamos pro jogo! Nós vamos pro jogo! Até o menino nem vem! Esquece! Tchau! E mais pra cá, gente! O sorrisinho, que delícia! Maria! Você! E aí E aí E aí